Boa noite, tudo bem? Bem, bem, e você? Tudo ótimo, que bom, bom te ver. Bom, muito bom te ver, Alain. Tá muito bem. Alain, hoje é um assunto muito interessante, tivemos uma enquete para escolher esse assunto. O pessoal aí foi o assunto mais votado e eu acredito que a live de hoje vai acrescentar muito, tanto para as pessoas que procuram sobre o assunto, quanto para profissionais. Eu até estava falando com o pessoal aqui para eles compartilharem com os seus colegas, alguém que pode estar interessado, se você conhece um ansioso, se você conhece alguém que está passando por alguma situação, se interessa pelo assunto, e para o profissional que trabalha com isso, profissional que pode se interessar, pode estar encaminhando para ele. Pessoal, vamos fazer o seguinte, vamos encaminhar pelo menos para três pessoas para a gente aumentar um pouco para o público aqui na live para que essas pessoas também fiquem sabendo desse assunto. Alain, hoje a live é sobre a ansiedade, sobre a depressão, sobre o distúrbio bipolar e eu queria que algumas pessoas que estão aqui na live, elas não te conhecem. Eu queria que você falasse um pouquinho só do Alain, um pouquinho para o pessoal conhecer quem que é o Alain, né? Para ele estar, poxa, quem é? Saber onde que ele está pisando, né? Legal. Bom, eu sou osteopata, né? E a osteopatia abriu muito o meu campo de visão, né? Principalmente nessa questão da forma de olhar para o indivíduo, né? A forma de olhar para a pessoa e principalmente compreender como as doenças ocorrem a partir dos diferentes desequilíbrios que nós chamamos de disfunções do corpo físico, né? E eu, ao longo de todo esse processo, eu sentia muita necessidade de compreender um pouco mais a história de vida das pessoas, né? Porque eu via que eventualmente está dando um pouquinho de eco para mim aqui, viu? Vê se dá eco aí. O pessoal também. Aí. Isso. Acho que eu só vou ajeitar aqui. Espera aí. Deixa eu ver. Acho que está pegando aqui. Eu estou com algumas perguntas no computador e eu coloquei no computador. Vê se dá eco aí. Aí. Agora sim. Dá eco? Aí. Legal. Eu percebia ao longo dos tratamentos, principalmente, né? A avaliação nossa que é muito criteriosa, muito detalhada, né? Eu acabava ouvindo a história de vida das pessoas e via que, de alguma forma, a doença não era uma questão apenas de formação a partir do corpo físico, a partir da matéria, né? Eu ouvia histórias e via, poxa, essas pessoas que têm dor lombar contam histórias muito parecidas. Aquele que tinha dor no ombro, principalmente, as dores não traumáticas, que não tinha uma história de trauma direto, né? Na parte da estrutura. E eu comecei a me interessar em buscar um pouco mais a compreensão e ver se existia alguma correlação entre a história de vida da pessoa, aquilo que ela já vivenciou, aquilo que ela traz com o aparecimento de uma doença. E nessa caminhada eu encontrei o conceito da nova medicina germânica, né? Das cinco leis biológicas. E me interessei, né? Chamou a atenção porque era um médico que havia estudado e compreendido a doença a partir de eventos de traumas que a pessoa vivenciou ao longo da vida. E ele considera, então, que essa doença seria uma resposta do organismo frente a essa situação. E aí, logo, eu me encantei por essa por essa forma de olhar também a chamada doença e eu fui me aprofundar no conceito da nova medicina germânica, né? E hoje eu digo que eu sou um osteopata que trabalha segundo as cinco leis biológicas da nova medicina germânica, né? Então, eu consigo observar a doença de outra forma, né? E aí, a partir disso fui desenvolvendo uma série de recursos terapêuticos que é o que eu compartilho principalmente no curso avançado clínico, né? As técnicas pra você poder tratar essa parte psíquica, acessar a questão emocional, o subconsciente, enfim, a história familiar, a posição de família e fui desenvolvendo um modelo e é esse modelo que eu venho compartilhando com as pessoas ao longo dos anos, né? Que a gente vai ter aí na cidade de Toledo mês que vem uma turma de formação da nova medicina germânica e assim eu vim construindo essa minha identidade profissional, né? Então, basicamente é isso. O Anand, e assim, partindo pro assunto, né? Da ansiedade, da depressão, do distúrbio bipolar. O que que eu preciso saber inicialmente pra começar a compreender? Antes de dar o que que gera esses problemas, né? O paciente, o que que gera por que que ela passa por isso? Sim. É importante a gente entender, eu acho que, né? Quando a gente fala, eu gosto muito de usar um termo que é o funcional e o disfuncional. O que que seria o funcional e o disfuncional? Todos nós somos ansiosos. Todos nós temos depressão e todos nós somos bipolares, né? Então, isso é uma característica, não só do humano, mas é uma característica da natureza. Então, o que é o funcional? Seria um comportamento que está em um estado de equilíbrio e que ele se torna como uma forma de você poder se proteger, de você poder agir. Como, por exemplo, todo animal tem a sua agressividade. Uma agressividade funcional pode ser um mecanismo de sobrevivência pra você se proteger. Uma agressividade disfuncional, todas as vezes que eu vou usar o termo disfuncional, é aquele comportamento que está desregulado. Então, imagine o seguinte, uma ansiedade funcional. O que é uma ansiedade funcional? É a que te faz programar o futuro. Então, se nós não tivemos ansiedade, nós somos desprovidos do amanhã. E uma das características do humano é poder planejar, é você criar metas, criar objetivos. Então, você com uma ansiedade funcional, você vai prosperar, você vai se programar. A ansiedade disfuncional é aquela que você perde o sono, é aquela que te impede de perceber o presente e viver somente o futuro, é aquela que te faz não viver experiências interessantes do momento, te faz perder o apetite. então veja que interessante, agora ela não é mais algo que vai te ajudar a progredir, ela é algo que vai gerar uma paralisia, você vai ficar refém desse processo, tá? Então, imagine o seguinte, uma depressão funcional é um estado deprimido que vai em algum momento te proteger, agora uma disfuncional ela automaticamente faz perder o sentido muitas vezes na vida, não ter mais desejo nenhum, né? E quando nós estudamos esse conceito da nova medicina germânica, é importante que a gente entenda que não há o bom, não há o ruim, não tem o certo, não tem o errado, todos são mecanismos de sobrevivência, então aqui a gente vai falar de todas as possibilidades que o ser humano tem, o animal tem, de assumir um comportamento para se proteger diante de algo, né? Então, quando nós falamos desse contexto, o que nós precisamos perceber? Então, toda a relação que se constrói algum comportamento ou qualquer doença física, ela ocorre em três níveis ao mesmo tempo, o psíquico, que está ligado ao que foi sentido diante de uma situação, o cérebro, que é o que ordena e governa todas as funções, e a área do corpo que responde diante daquilo. Então, não existe um comportamento físico que não tenha associado, não existe um sintoma físico que não tenha associado um tipo de comportamento, e não existe um tipo de comportamento que não tenha alguma associação com sintoma físico. Isso é interessante. E por que que isso ocorre? Porque nós não podemos separar as duas coisas. Não há doença física e a doença mental. Elas são a mesma coisa, porém, em compartimentos diferentes. Então, uma pessoa, por exemplo, deprimida, ela também vai ter sintomas de manifestação no corpo físico. Uma pessoa em crise de ansiedade, ela também tem sintomas físicos. Por quê? Porque tanto o comportamento quanto o organismo, eles dependem de uma mesma fisiologia. Não é diferente. Então, imagine o seguinte, se eu estou em um estado ansioso, eu tenho uma predominância de uma atividade simpática. Ansiedade é fruto de uma simpaticotonia. Se eu tenho uma simpaticotonia, por exemplo, na minha via cardiorrespiratória, eu tenho, por exemplo, um ataque cardíaco. Um aumento da frequência respiratória. São sintomas que podem vir associados, por exemplo, a uma crise de ansiedade. Isso ocorre por quê? Porque há uma predominância de uma hiperatividade do sistema nervoso autônomo simpático, que é o nosso sistema de luta ou fuga. Então, se todos nós temos, nós temos que compreender por qual motivo aquilo entra em um estado de um certo desequilíbrio, que na verdade a gente vai chamar de desequilíbrio, mas é uma tentativa do organismo de se reequilibrar diante de algo. Por que que tem pessoas que tem isso de forma passageira? Existem pessoas que tem isso de forma mantida. Existem pessoas que conseguem ter um controle sobre isso e pessoas que têm um descontrole total. Então, a gente caracteriza isso no conceito da nova medicina germânica, a gente chama isso que o sintoma, seja físico ou comportamental, será proporcional à massa conflitual. O que que é a massa conflitual? Dois fatores determinam a massa conflitual, a intensidade de um trauma ou a cronicidade de um trauma, que é o padrão de repetição. Então, a pessoa pode viver algo muito intenso e automaticamente já entrar em um quadro de um sintoma ou ela pode viver todos os dias aquela mesma sensação. Então, o que nós vamos falar hoje, basicamente, todos eles dependem de uma área do cérebro chamada córtex cerebral. Então, nós vamos falar de todos os comportamentos do córtex cerebral. Então, por quê? Porque quando se estruturou o córtex cerebral e não são todos os animais que têm córtex cerebral, então não são todos os animais que poderão viver quadros de ansiedade, depressão e bipolaridade. Mais um exemplo, os animais que têm córtex mais desenvolvido podem viver esse estado. Por exemplo, um cachorro, uma cadela, ela entra em um estado deprimido. Existe uma depressão, entendeu? Agora, se eu for observar um animal mais primitivo, mais reptiliano, por exemplo, um jacaré, eu não vou ter um quadro desse. Por quê? Porque ele não tem córtex cerebral bem desenvolvido. Só que nós, humanos, somos os animais que temos o córtex mais desenvolvido. da natureza. E quando nós temos o córtex cerebral, ele se subdividiu em dois. Nós temos o hemicórtex direito e o hemicórtex esquerdo. Então, eles serão os responsáveis pelos dois comportamentos que nós temos, que é a chamada bipolaridade. Quais são esses dois polos que nós temos? Nós temos o hemicórtex direito, que quando ativado ou em um estado de sobrecarga, nos dá um comportamento mais deprimido. E nós temos o hemicórtex esquerdo, que quando sobrecarregado ou hiperativado, nós vamos ter um comportamento mais maníaco. Então, veja, nós temos a mania e a depressão. Os dois polos que nós temos. O estado mais para baixo e o estado mais eufórico. Então, o que vai determinar? Então, imagine o seguinte. Uma pessoa como uma balança. A gente chama isso na nova medicina germânica de regra da balança. Se eu tenho uma balança equilibrada, automaticamente eu não oscilo tanto de humor ou não tenho a manutenção de um tipo mais deprimido ou mais maníaco. Porém, se essa balança desequilibrar de forma acentuada e permanecer com um peso maior à direita, nós vamos ter um comportamento mais deprimido. Então, isso se estrutura num quadro de depressão. Se houver um peso maior à esquerda, nós vamos ter um comportamento mais maníaco. Então, a pessoa entra em um estado maníaco. Se imagine agora, a balança fica assim, nós temos uma acentuação do quadro bipolar. Ora, a pessoa parece deprimida, daqui a pouco ela está maníaca, daqui a pouco ela está deprimida e ela vai oscilando. O que faz com que isso aconteça? Por que eu posso ter um quadro permanente, entre aspas, porque nada é estático, mas vamos imaginar um quadro mais mantido ou eu fico oscilando? Vai depender dos gatilhos emocionais que essa pessoa vai ter ao longo da vida. Então, se ela colocar, se ela sofrer apenas gatilhos emocionais que ativam o hemocótix deprimido, logo ela fica mais deprimida. se ela tem gatilhos que ativam o hemocótix maníaco, logo ela fica mais maníaca. E se ela ficar com gatilhos que oscilam entre os dois, ela fica a hora deprimida, a hora maníaca, a hora deprimida, a hora maníaca. Logo, ela vai ser diagnosticada com o quadro de bipolaridade. Então, essa oscilação de um comportamento. Para a gente entender um pouco mais esse processo, lógico, que a gente está dando uma pincelada aqui para as pessoas entenderem, não tem como, porque eu falo só esse assunto demanda cinco horas no curso. Só esse assunto. Não é verdade? Então... O gatilho, só para o pessoal, às vezes, o que seria um gatilho emocional, por exemplo? Então, vamos lá. Então, imagine o seguinte, o nosso hemicórtex direito, ele é considerado a ação masculina. Então, o que é uma ação masculina? Imagine um animal, um leão, por exemplo. Todo animal, ele tem dupla função. Nós temos dupla função. Nós temos, por exemplo, a função que eu exerço no meu trabalho, que é um tipo de território que nós vivemos, que é o que nós chamamos de território de caça. O que é o território de caça? É onde o animal sai para lutar com outro animal por um território, ou como nós, teoricamente, não somos mais animais lutadores, nós vamos trabalhar, coletar, teoricamente, a nossa remuneração a partir dessa conquista. Só que, para que o animal conquista? Ele conquista sempre para trazer para o ninho. Então, é o outro comportamento. Então, nós temos território de caça e território de ninho. Então, hoje, por exemplo, eu atendi o dia todo e quando eu estou lá, eu estou no meu território de caça. Então, eu venho para casa e agora eu estou no meu território de ninho com a minha família, com os meus filhos, não é isso? A leoa faz a mesma coisa. A leoa, ela sai para caçar, ela mata a sua presa e traz para o ninho para poder compartilhar com o parceiro dela e com os filhotes. Então, isso é um equilíbrio na natureza. Então, todas as vezes que eu sofro um impacto biológico ou emocional no meu território de caça, ele vai sobrecarregá-lo e me corta ele direito. Então, imagine o seguinte, vou te dar um exemplo. Eu chego lá na minha clínica, pode ser um cara que tem uma empresa, qualquer outra coisa, ok? E ele tem uma sociedade difícil ou, por exemplo, um profissional que tem uma relação difícil com o chefe, ok? Ele chega no trabalho e ele sente que perdeu o seu território, perdeu o seu espaço ou, por exemplo, não tem direito de adquirir o seu lugar porque ele acha que ele tem que ser mais do que ele é e, enquanto ele está ali, ele está sofrendo um conflito de ordem territorial masculino e, naquele estado, ele vai estar deprimido. Imagine também nesse momento de pandemia, muitas pessoas perderam seus empregos. Então, é um animal que perdeu o território dele de caça e ele entra em um estado deprimido. Ele fica deprimido. Por quê? O animal que não pode mais conquistar, o animal que não pode mais lutar, ele é tirado do jogo. Por isso que ele fica mais deprimido. Ele fica mais deprimido por quê? Porque ele quer, não, para ele suportar a sensação de não poder mais conquistar o seu espaço, conquistar o seu território ou, muitas vezes, ocupar um lugar de submissão em relação a um outro mais dominante. Então, é a forma com que o animal, e quando eu falo animal, é porque isso é comum a todo ser vivo, tá? Então, não é uma exclusividade do humano, tá? Então, às vezes, as pessoas vão dizer, mas nós também somos animais. o comportamento é igual. A diferença é que nós somos animais que têm uma pequena capacidade de pensar. É pequena mesmo. Por que que é pequena? Porque a nossa capacidade de pensar corresponde apenas a 5% da nossa vida. 95% são respostas naturais de sobrevivência, que nos igualam aos animais. Somos exatamente iguais. Só que nós temos a capacidade de ter discernimento, de pensar, analisar coisas que eles não vão ter. Mas quando nós falamos de um sentir territorial, é o mesmo. Não importa se é o leão, se é a leoa, se sou eu ou se é você aí, tá? Então, alguns gatilhos que levam à depressão, tá? Alguns eventos que podem impactar. Então, todas as vezes que o animal estiver se sentindo ameaçado, ele deprime. Um exemplo, você está sentindo uma ameaça no seu trabalho, porque você acha que alguém que está trabalhando com você pode te prejudicar. pode puxar o seu tapete, como as pessoas dizem, né? Então, todas as vezes que você estiver com medo, ameaça, você deprime. Vamos imaginar aí, pandemia. Pandemia, você sofreu ameaça pelo dito vírus, que todo mundo ficou com medo, um monte de coisa acontecendo. Você tem ameaça porque pode perder o emprego, ok? E automaticamente aumenta-se o índice de depressão. Você tem a perda de território, que foi isso que eu acabei de citar. Você vai ficar mais deprimido. Outra consideração importante para a depressão, pessoas que sentem muita raiva e remoem demais, com muito senso de injustiça. Pessoas que sentem injustiçadas demais, esses serão mais deprimidos. Por isso que pessoas que têm, por exemplo, gastrite, úlcera gástrica, sempre serão mais deprimidos. São animais deprimidos. Por quê? Porque veja que interessante. Essa área do cérebro, esse exemplo que eu estou dando, cuida da sensibilidade de dor do estômago. Então, o paciente, por exemplo, que tem uma dor estomacal, a gente sabe qual é o sentir da dor estomacal, por exemplo, a raiva, a ira, e além da dor estomacal, ele também tem um quadro mais deprimido. Olha que interessante. Uma outra área bacana. A perda de território tem relação direto com o controle cardíaco. ele é responsável pelo controle lento do coração e é responsável por cuidar da mucosa da artéria coronária. Por isso, animais, o homem ou a mulher, que tem impactos na área do coração, na área de vascularização do coração, eles serão mais deprimidos. Essa mesma área que controla a artéria coronária, olha como é legal a gente raciocinar, ela também controla a ereção masculina e feminina. Por isso que o animal que perde território, ele é cardiopata, ele tem déficit de ereção, ok? E ele é deprimido. Por isso que há uma correlação direta entre déficit de ereção e problema cardíaco. É por isso que a gente entende o porquê que um medicamento que foi criado para o coração melhorou a ereção. Você entende? Então, é importante a gente perceber isso daí. E por que que um animal que não tem uma boa atividade sexual, ele vai ser mais deprimido? Porque o animal conquista território para poder atrair a fêmea para acasalar e apropriar. Se ele não tem território adquirido, como que ele vai atrair uma fêmea? Então, automaticamente, ele vai ter testosterona mais baixa e esse tipo de comportamento. Então, veja como as coisas vão associando quando a gente começa a pensar e analisar a partir do sentir que está por trás. Uma outra situação importante que leva à depressão é o animal que está sentindo o seu espaço invadido. Que a gente diz que é a sensação de ter o território invadido. Por exemplo, pessoas que são muito permissivas, que não sabem qual é o seu lugar, que permitem com que facilmente outro entre no seu espaço. Essas pessoas sempre serão mais deprimidas. Uma relação abusiva que você não tem permissão para ser você, para ser livre. Então, como que essa pessoa, vamos imaginar, como que uma pessoa que não tem território sente toda vez o espaço invadido, fica com raiva, se sentindo ameaçada, como que essa pessoa vai ter estado de euforia? Qual o sentido? Porque o animal fica eufórico porque ele foi, lutou, conquistou, atraiu a fêmea e aí fez sentido ele ter tudo isso daí. Então, o humano, por que o humano está entre, eu acredito assim, posso afirmar, isso eu não tenho mais dúvida, é o ser vivo mais doente que existe na face da Terra, o ser vivo que mais precisa de ajuda. Por quê? Porque nós não temos limite diante dos nossos processos. Você tem um leão, ele não precisa ter dez territórios, mas um humano tem a falsa impressão de segurança na vida porque ele tem um monte de território. Só que, às vezes, ele tem um monte de território e não desfruta de nada. Ele tem tanta sobrecarga no trabalho que não consegue desfrutar da casa legal que ele tem, não consegue vivenciar os momentos com os filhos, não consegue ter boa relação com a esposa porque não vai ter boa relação com a fêmea, só que ele tem uma sensação de poder. Ele é bem-sucedido no trabalho, ele tem um monte de empresas, casas para alugar, só que todo o resto da vida dele está totalmente desestruturado, ou seja, ele vai ser uma pessoa deprimida, apesar de tudo isso. Por quê? Porque nós temos que contrabalancear, isso a natureza faz muito bem, os humanos fazem muito mal. a gente teria que contrabalancear com o outro lado, que é o nosso hemicótix feminino, que nos dá a sensação de ninho, que é aquilo que eu expliquei lá no início, o animal que lutou, trouxe para o ninho e compartilhou. Então, se nós não tivermos esse outro lado, nós não vamos poder sentir o que seria o hemisfério muníaco, que é o hemisfério da alegria, da felicidade, da euforia. E quais são os gatilhos que impactam ali? Então, um exemplo, um animal, ele fica mais maníaco se ele tiver um estado que gera susto nele. Todas as vezes que o animal fica assustado, ele entra em um estado maníaco. Uma outra forma que desperta a mania é quando, principalmente a fêmea, não se sente cuidada pelo macho. Imagine naquele contexto, aquele macho que não tem território adquirido, não tem como ele trazer as sensações de cuidado para a fêmea. E aí, ela assume um comportamento mais maníaco e masculino, que é uma outra característica, para que ela possa ir à luta. Olha que mecanismo interessante de proteção. porque se eu não tenho um macho para cuidar de mim, quem vai cuidar de mim? Então, essa fêmea agora, em um estado maníaco, ela sai à luta para manter a sobrevivência. Você também tem uma situação muito interessante que impacta o hemocortex maníaco, que é quando o indivíduo ou o animal tem a sensação de perda da identidade. O que é uma perda de identidade? Eu não posso ocupar o meu lugar no grupo. Eu não sinto qual é a minha posição no grupo. Já viu uma criança, por exemplo, que ela começa a ter quadros de histeria, de euforia, porque ela chega numa escola e sente que não pertence naquele grupo. Ela vai lá e bate num coleguinha, morde o coleguinha, não tem essas coisas? Por que isso? Porque ela está sentindo que não pertence àquele grupo. Então, ela não achou o lugar dela, não achou a identidade dela. Então, imagine o seguinte, se essa pessoa gerencia bem o hiperestresse, porque assim, o que a gente precisa entender, as pessoas falam isso, Alana, problema todo mundo tem. Problema todo mundo tem. A diferença é como você gerencia os seus problemas. É quanto tempo você demora para olhar para os seus problemas. Quanto tempo você demora para solucionar os seus problemas ou tentar achar o ponto de equilíbrio. Então, se essa pessoa, você imagina, ela sofre perda de território, sofre uma frustração, sente raiva, daqui a pouco perde a identidade, ela começa a fazer assim na balança. Ora, mais deprimida, mais maníaca, mais deprimida, maníaca. E essa oscilação de comportamentos que não são muito bem compreendidos vai ser diagnosticado como bipolaridade. Então, mais ou menos, isso seria a bipolaridade. e o peso mais de um lado ou do outro pode manter um estado mais deprimido ou um estado mais maníaco. Então, o que eu gostaria de esclarecer? Não adianta a gente criar um tratamento para a depressão. As pessoas falam assim, ah, eu vou criar um tratamento para a depressão. A depressão é um estado secundário. Eu preciso entender o porquê que aquele indivíduo está com uma sobrecarga no homicórter e deprimido. e eu vou trabalhar esse comportamento. Por exemplo, um animal que está se sentindo ameaçado, eu preciso trabalhar essa sensação. Por que ele está se sentindo assim? O que está ameaçando ele? Porque o estado deprimido é em decorrência disso. Um indivíduo, por exemplo, uma mulher que está oscilando muito no homicórter e o maníaco porque ela não sente cuidado pela figura masculina, não adianta eu dar uma droga para poder modificar isso daí. Eu preciso entender qual é essa dinâmica. então quando a gente fala da terapia, do tratamento, é a gente atuar na origem desse processo. Não adianta eu pegar um homem que está deprimido, cardiopata, com déficit de ereção e dar para ele três medicamentos. Um para a depressão, outro para a ereção e outro para a depressão. Eu preciso entender o porquê que esse indivíduo... Você se cortou? Eu preciso... Ah, cortou? Então, imagine o seguinte, esse paciente que está com essa tríade, que é a depressão, déficit de ereção e impactos na artéria coronária, se ele for ser tratado pelo modelo tradicional, ele vai receber três drogas. Uma para a ereção, uma para o coração e outra para a depressão. Se eu entendo a origem desse processo, eu consigo observar o que está por trás disso e eu vou atuar nesse cenário, nesse contexto, para que automaticamente aquele indivíduo que não estava conseguindo encontrar o seu lugar, não estava se posicionando da forma correta ou estava, sei lá, enxergando o chefe de um outro jeito e isso todo dia impactava ele, se eu tiro esse processo, automaticamente o cérebro que estava sendo sobrecarregado, ele tira peso e aí o paciente pode recuperar o comportamento. Então, isso seria a tentativa de compreender e atuar diante desse processo. Então, os gatilhos. Olá, a medicina hergemônica consegue compreender o que está gerando, o que está causando, você entende o que está causando para conseguir trocar aquele paciente. E existem estratégias para estar atuando com esse paciente ou para a pessoa estar fazendo para começar a pensar, poxa, eu vou ter um caminho assim, às vezes você pega uma pessoa que está com problema no trabalho, vai gerar um problema no ninho dele, às vezes faz o trabalho, igual você explicou. Existe algum tipo de estratégia, alguma coisa que indique um caminho para a pessoa conseguir começar? É, Adelio, é o seguinte, isso é importantíssimo, tá? Porque, assim, a nova medicina hergemônica não é um contexto terapêutico. Ela nunca foi, como que eu posso dizer assim, ela não foi estruturada para ser um modelo de terapia. Ela foi um modelo que explica o porquê o indivíduo adoece. Se a gente for fazer uma correlação com o modelo tradicional, é a mesma coisa. Se eu olhar para a medicina tradicional, a medicina tradicional, ela também tem a sua forma ou um modelo de explicar a doença. Só que o que acontece? Você pode ficar em duas coisas interessantes. Você pode ficar, vamos fazer uma analogia com a medicina tradicional. Eu vou num pneumologista, eu chego lá, faço um raio-x, por exemplo, e ele vê que eu tenho uma pneumonia. e ele vem e explica de acordo com a visão tradicional o porquê que eu tenho aquela pneumonia. E aí você olha para ele e fala assim, doutor, e o que eu faço agora? Ok? E se ele não tivesse desenvolvido recursos, ele pararia aí. Então, a nova medicina hegemônica, ela explicaria da mesma forma o porquê que aquela pneumonia está estruturada ali. Tá bom? Só que não existe uma terapêutica. A terapêutica quem constrói é o terapeuta. Por quê? Porque ele vai construir a terapia baseado naquilo que ele tem de competência profissional. Então, se eu sou um psicólogo, como que eu posso ajudar esse paciente nesse processo? Se eu sou um médico, como eu posso auxiliar? Se eu sou um osteopata, se eu sou um acupunturista, enfim, se eu sou um nutricionista, um nutrólogo, cada um vai ter ferramentas para poder atuar diante desse processo. Por isso que a gente diz que esse conceito ele é aberto a todos os profissionais e pessoas que buscam o conhecimento. Para que ele possa, de alguma forma, trabalhar diante desse processo. Aí, o que é importante? Olha o que que a Alessandra Zuccarelli falou. A terapia não seria a ressignificação, né? A ressignificação já é um processo terapêutico que você está utilizando esse processo para tentar entender. O que a maior parte dos profissionais que não aprofundam no assunto fazem é interpretar o motivo pelo qual o paciente está com aquilo ali. O que não ajuda o paciente em absolutamente nada. Isso foi uma das coisas que eu descobri ao longo de mais de 10 anos trabalhando ou tentando utilizar esse conceito. Então, o que eu compartilho no curso? É exatamente formas para você poder ajudar a pessoa. Porque não adianta eu chegar para um paciente e interpretar de forma precisa igual a gente fez aqui se automaticamente não entender de onde vem isso daí. Então, o ressignificar, o que é ressignificar? É eu tentar mudar o sentido de alguma coisa? É você tentar trazer uma outra forma de olhar aquilo? Isso ainda é muito pouco. Por que é muito pouco? Porque para a gente poder trabalhar de verdade, a gente precisa acessar a história muito mais profunda. Um exemplo, um indivíduo hoje que tem problema com o chefe, lá atrás na vida dele, o chefe dele era o pai dele. Porque foi a primeira relação de parceria que ele fez. E hoje, o chefe é só um gatilho. e as pessoas acham que o problema está acontecendo naquele momento. E grande parte dos nossos processos estão estruturados dos zero aos três anos de vida. Então, ao longo da vida, são os gatilhos que vão desencadeando as questões. Mas o meu comportamento, ele já está estruturado. O que vai acontecendo ao longo da vida são impactos que vão reforçar aquilo. Por quê? Eu perdi território com o meu pai, depois eu perdi território na escola, depois eu perdi território com um amigo, depois eu perdi território com o chefe. E aí, isso foi somando, 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 e foi gerando um peso na minha balança e o meu hemicórtex, hoje, totalmente sobrecarregado, está deprimido. Então, o que eu tenho que trabalhar? Eu tenho que trabalhar toda essa história. Então, o processo terapêutico, ele não é simplesmente interpretativo. A pessoa chega, por exemplo, olha, você está com um câncer pulmonar, alvéolo pulmonar. Aí, você fala assim, o alvéolo pulmonar é um sentir de medo da morte. Um exemplo, o paciente foi diagnosticado com câncer em algum lugar, depois desenvolve um foco no pulmão. Aí, você só tem no mapa dizendo, o alvéolo pulmonar em fase simpática corresponde ao aparecimento de um tumor pulmonar. Você pega isso e interpreta para o paciente, olha, você está com característica de medo de morrer. o paciente diz, sim, eu estou porque eu estou diagnosticado com câncer. E aí, como nós vamos ajudar de verdade? Então, por vivenciar por muito tempo essa impotência, eu fui buscar, você sabe da minha caminhada. Eu fui tentar buscar ferramentas para que o profissional possa atuar na origem do processo de verdade. E não no topo do iceberg. O topo do iceberg é o que você está vendo. O topo do iceberg é o que está aparecendo. Não, você precisa entender de onde vem. A Bia, que fez todo o processo, já os avançados, tudo está aí, trabalha com constelação familiar sistêmica. É isso que a gente está falando. o que é? É a dor primária. Você precisa reposicionar a pessoa, precisa entender o comportamento dela, de onde vem isso daí? Por que para mim está difícil viver um relacionamento? Por que um casal está brigando demais? Qual a ressonância desse casal com a história de vida? Qual a ressonância desse casal com a posição que os pais tinham? Qual a referência que essa mulher tem? Qual a referência que esse homem tem? Então, hoje você fala assim, a raiva te gera gastrite. Tudo bem, mas de onde vem? Por que essa raiva toma conta de mim? Por que eu não consigo gerenciar isso? Por que o medo está tomando conta de mim? Por que o medo me paralisa? Você entende o que eu estou querendo dizer? Então, é mais complexo quando a gente leva isso para um mundo terapêutico. E ele não pode ser simplesmente interpretativo. Eu gosto de dizer que um processo de tentativa de cura tem algumas etapas importantes. o conhecimento é uma das etapas. Porque sem conhecimento não há o movimento para você modificar algo. Só que o conhecimento sem gerar sentido ou ressonância com algo da história e sem gerar a mudança não leva a absolutamente nada. Você simplesmente ter conhecimento não cura ninguém. então as pessoas acham que o fato de interpretar de dar informação de transmitir conhecimento é a mesma coisa que ajudar a pessoa no estado terapêutico. Não é. Você chegar para uma pessoa e interpretar que a dor no joelho dela é fruto de uma sensação de desvalorização que ela carrega não leva à melhora da dor no joelho. Eu preciso entender o porquê que essa pessoa se comporta assim. a dor original ela é um pouco mais profunda. Precisa de um trabalho um pouco mais detalhado. Entende? Então isso é o que eu gosto de compartilhar porque eu fui buscar isso. Mas onde você foi buscar? Onde você foi buscar para tentar ajudar as pessoas? Em outros métodos terapêuticos. Entende? Como por exemplo conhecimento de psicoterapia constelação familiar hipnose hipnose terapêutica hipnose clínica então você tem inteligência emocional mindfulness então olha que neurociência então você precisa entender essa complexidade e desenvolver recursos para poder atuar de um ponto de vista mais terapêutico. Então basicamente eu acho que isso é importante que as pessoas entendam. Sim, sim. É para conseguir atuar em cima do conceito da medicina germana eu falo às vezes até quando você fica só significando eu falo às vezes você traz algo o paciente fala o que eu faço com isso só significar às vezes eu falo às vezes o pior é até o quadro do paciente ele fica poxa eu não sei o que fazer causa outros outros medos outras reações do paciente e aí falando do curso no curso a pessoa ela consegue compreender o que ela vai fazer com o que ela vai aprender com a medicina germânica ela vai ter um caminho para estar seguindo isso é muito importante Sim é eu acho o que eu mais ouvi ao longo da minha vida quando eu parava apenas na formação da nova medicina germânica não dava uma sequência grande parte das pessoas quando chegava no final me fazia umas perguntas tá e agora o que eu faço e agora como colocar isso daí na minha prática e agora como levar isso para dentro do meu consultório como ajudar realmente a pessoa porque eu simplesmente sei a origem interpreto mas não sei o que fazer não sei dar sequência e por isso que a partir dessas frustrações eu fui tentando buscar uma compreensão um pouco maior de realmente a gente transformar isso em um modelo de ajuda porque você disse muito bem todos nós já vivenciamos isso você muitas vezes vai lá e torna consciente algo para a pessoa isso gera às vezes mais trauma do que benefício porque você simplesmente deu uma informação e a pessoa não sabe que faz aquilo ou muitas vezes ela fica mais vítima do processo ainda ah então eu me sinto assim porque o meu pai não me reconheceu porque o meu pai me abandonou e é por isso que o meu joelho hoje está todo degenerado você vai dizer o que é entendeu então o que ajudou absolutamente nada então a gente precisa ter um pouco mais de cuidado com tudo isso daí sim sim legal pessoal eu vou pedir para o pessoal quem quiser fazer alguma pergunta pode mandar uma pergunta aí o Alan vai estar respondendo eu posso falar um pouquinho da data do curso Lógico pessoal eu estou coordenando o curso eu conheço o Alan eu sou aluno quem é aluno é sempre aluno eu sou aluno nós somos sempre alunos estamos sempre aprendendo isso então o curso vai ter em Toledo vai ser do dia 19 a 22 de maio eu estou organizando o curso aqui coordenando o curso aqui então se alguém tiver interesse quiser tirar dúvida quiser saber um pouco mais pode estar falando comigo pode mandar ali no direct mesmo mensagem eu tenho um link na minha bio você pode clicar lá tem como entrar em contato comigo você pode estar ali sabendo sobre sobre o curso não sei se alguém mandou alguma pergunta aqui deixa eu só dar uma acho que não deixa eu só uma coisa que a gente não falou foi sobre ansiedade só concluir a questão da ansiedade porque a ansiedade aumentou muito na pandemia o Brasil já é considerado o país mais ansioso do mundo e a pandemia levou isso para um grau ainda muito maior olha lá olha que legal Alessandro aprendi que devemos achar o DHS e ressignificar o momento traumático mas sempre achei isso muito vago você falando faz todo sentido eu queria saber onde que está esse DHS é isso Alessandra é exatamente isso porque há uma história de eventos e gatilhos eventualmente pode ser uma pequena parte das pessoas você tem algo muito abrupto como por exemplo aconteceu com o Hammer a morte do filho mas na maioria das pessoas não é um algo tão intenso isso é igual você também trabalha com osteopatia você sabe como a gente ficar por exemplo os pacientes quantos chegam hoje e ele fala assim ah eu estou com essa dor porque eu fui abaixar e travei a maior parte das pessoas tem dor crônica não é evento traumático que fez isso tanto é que quando a gente vai trabalhar trauma é igual trabalhar DHS é fácil porque você só tem que trabalhar uma coisa você tem uma cena e você trabalha a cena você teve um movimento traumático eu vou lá manipulo a pessoa sai andando sem dor nenhuma nosso olho brilha quando isso acontece isso representa hoje na minha prática sei lá 1% dos meus pacientes é bem baixo mesmo o cara que é ansioso ele fala pra mim assim não eu sou ansioso desde que eu me conheço por gente o cara tem 50 60 anos de idade então se você não trabalhar a história dessa pessoa você vai ficar a vida inteira tentando encontrar esse tal desse DHS então o Hammer quando explicou isso daí ele falou assim o DHS é um evento mas o evento pode ter acontecido na barriga da mãe se reproduziu depois na primeira infância se reproduziu na segunda infância veio uma pandemia ele se reproduziu de novo e aí essa somatória de coisas foi transformando você nisso então assim a gente precisa trabalhar a pessoa isso é igual eu falo para os meus alunos da osteopatia esqueça a doença trabalhe o dono da doença trabalhe a pessoa é uma história de vida e aí quando você fica no DHS a pessoa fica tentando encontrar aquele evento aí você não encontra nada ou a pessoa fica falsamente interpretando coisas ou tentando dar sentido para aquilo uma pessoa diabética que é um conflito de oposição ela se opõe da hora que ela acorda a hora que ela está dormindo no sonho ela está brigando e aí você quer dizer para mim que existe cadê então se eu não trabalhar o comportamento opositor saber de onde vem isso daí daquela criança que não foi ouvida lá atrás que não foi escutada pelos pais que não teve a sua opinião preservada automaticamente ela se opõe a vida inteira e o dia que o organismo não deu mais conta ele manifestou por exemplo um quadro de hiperglicemia então a gente precisa entender isso daí sabe então é muito mais amplo o que eu aprendi e hoje eu gosto de compartilhar é isso com as pessoas isso é experiência experiência de dia a dia tentando trabalhar com as pessoas realmente não é uma receita de bolo como a Bia diz não é tão simples assim como um mapa que simplesmente é isso não não é tão simples assim e é por isso que grande parte dos profissionais não conseguem atuar segundo a visão das cinco leis biológicas isso é fato isso é fato então por exemplo a gente estava falando da ansiedade a ansiedade ela surge por duas sensações uma é a sensação de medo e outra sensação de impotência diante de algo olha a pandemia olha a pandemia medo e impotência você acha que não vai aumentar os quadros de ansiedade? a pessoa está impotente diante da doença está impotente diante de um vírus que ninguém vê você não sabe onde está você não sabe se é ele a causa ou não você está com medo porque você escuta notícia o dia inteiro que tem o objetivo justamente de gerar o medo e você fica hipnotizado por isso fica se retroalimentando disso e começa a ter quadros por exemplo de ansiedade veja que interessante e por que a gente se torna ansioso? porque a ansiedade é um mecanismo protetor para você poder enxergar a solução em relação à impotência ou a solução em relação àquilo que te ameaça e te gera medo por isso que você se desconecta e vai para o futuro porque tem a falsa impressão que estar no futuro te daria a sensação ou a segurança de se precaver ou se proteger de algo então isso é uma característica de uma ansiedade então a gente precisa compreender esses gatilhos onde eles estão por que pode estar acontecendo isso para você realmente poder ajudar essa pessoa não é simplesmente chegar e falar assim a ansiedade é fruto de uma impotência somado a um conflito de medo tá e aí aí essa pessoa fala assim eu sinto isso eu estou sentindo isso e aí como ressignificar isso se não compreender a história um pouco mais a fundo trabalhar todo esse processo e aí eu preciso entender mais sobre a pessoa do que sobre a doença né então é um trabalho um pouco mais profundo e eu e eu hoje né consigo compreender muito bem esse processo e tentar atuar mesmo num nível mais terapêutico e eu me sinto nessa missão de compartilhar e por isso que a gente tem tentado ajudar pessoas que já trabalham com a nova medicina germânica também porque esse dia uma menina veio fazer o curso em Londrina e ela tinha feito uma outra formação e ela veio fazer o curso e ela me perguntou assim se eu acho que eu devo fazer o que vai acrescentar se eu já conheço a nova medicina germânica e eu disse ela vem pro curso se ele não te acrescentar nada eu te devolvo o dinheiro não tem problema nenhum e ela foi uma das que quis gravar um depoimento depois pra mim no curso porque ela já tinha feito ela disse não tem nada a ver falei não tem nada a ver porque aqui não é só pra você interpretar coisas é pra você entender também como ajudar a pessoa de verdade então é uma coisa um pouco mais detalhada né isso é importante a Bia falando trabalhar o transgeracional é isso também você vai muito mais a fundo você tem uma história por trás de você você é a sequência de uma família né você não tá livre de todo esse processo mas também não está condenado mas precisa trabalhar né a liberdade é um processo ativo a pessoa precisa buscar a liberdade senão ela fica só reproduzindo trauma entende e aí o trauma é igual a gerar doença e aí a pessoa quer se curar curar então o processo Hipócrates que é o pai da medicina quando ele ia tratar ele falava assim pra pessoa a pessoa buscava a cura e ele falava assim você está disposto a largar tudo aquilo que gerou a doença então é complexo né ou seja você tá disposto a fazer o caminho inverso você tá disposto a se libertar porque curar a doença é um processo de libertação da origem dela né senão você simplesmente fica tomando remédio a vida inteira que não cura mas silencia a dor traz conforto isso é pode ser interessante mas não cura são coisas diferentes né perfeito perfeito Alain é acho que acho que estamos aí 40 50 minutos já de live eu falei do seu eu falo demais você me conhece mas fala fala o suficiente é o que né é o que o que precisa né aprender o que precisa compreender então o pessoal tá aí né todo mundo tá acompanhando e tá aguardando toda a live né e tá transmitindo conhecimento então eu queria te agradecer eu queria falar pro pessoal que tá na live nós vamos marcar mais live então logo vamos estar divulgando aí uma próxima live vou falar aí com Alain e vocês podem estar participando aí de uma nova live pessoal você vai ficar gravada a live vai ficar aí no seu instagram no instagram do Ed isso eu vou deixar a live disponível tá pra vocês estarem estarem assistindo depois ou ah eu quero compartilhar com um colega meu que não participou manda pra ele então eu vou deixar já a live disponível aqui depois e assim não sei se toda a live eu vou deixar né se não o pessoal fica deixando pra depois não participa da live eu vou assistir depois vai ficar gravado então a próxima live eu não sei se vai ficar aí a Bia falando faça o curso com o divisor de águas na vida de vocês será ó vou te autorizar aí viu eu não sabia disso hein quem se fechar o curso essa semana aí você pode dar 10% de desconto tá é pra quem tá na live pra gente legal pessoal então ó quem tá na live me manda já uma mensagem aí depois mesmo que se você for decidir um pouquinho depois já me manda uma mensagem ó tô participando da live aqui e daí nós vamos conversando aí ver se se aí pra tá fechando a o curso aí com quem tem interesse então Alan muito obrigado Alan é aprendi bastante hoje é e aí espero que né na próxima live nós conseguimos trazer mais pessoas eu quero agradecer a todos que participaram muito obrigado isso aí obrigado viu Éder pela oportunidade pela parceria aí da gente tá levando o curso pela primeira vez pra região né de Toledo aí Cascavel Foz do Iguaçu enfim né todo o pessoal da região aí tá obrigado pela parceria e pela oportunidade da gente levar esse conhecimento aí pras pessoas tá uma boa noite a todos pessoal cara fera hein eu fiquei no pé dele um tempão hein não fiquei Alan vamos levar para Toledo vamos organizar comigo fui mandando mensagem até aqui tá então obrigado hein obrigado pela confiança um abraço um abraço até mais